Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo faz parte da série Planejamento de Viagens Europa. Eu já falei sobre como comprar uma passagem para chegar do Brasil até a Europa, como se locomover dentro da Europa, como reservar um hotel ou uma acomodação dentro da Europa, como funcionam os vistos para quem quer viajar dentro da Europa, como funciona o seguro-saúde dentro da Europa, tá? E hoje eu vou falar sobre um detalhe que, às vezes, acaba passando batido, mas é muito importante, gente. Como funciona a questão de dinheiro quando você quer vir para a Europa? Geralmente, o que eles aconselham é que você tenha como provar que você tem em uma conta bancária ou em um cartão daqueles de viagem que você abastece e coloca dinheiro, ou em dinheiro vivo mesmo, de repente. Eles querem que você prove que você tenha ao menos 50 euros para cada dia da sua viagem, para você passar bem durante a viagem. Por que eles pedem isso, gente? Porque, geralmente, o país onde você está entrando, eles não querem que a pessoa venha sem dinheiro nenhum e, de repente, não tenha um lugar para se hospedar, tenha que dormir na rua, passe alguma necessidade. Então, eles querem ver o dinheiro que o turista tem para deixar eles entrarem no país, certo? Então, o que acontece? A última informação que eu tenho é essa dos 50 euros. Pode mudar de ano para ano. Dependendo do ano que você esteja assistindo esse vídeo, pesquise bem, tá? Nos sites dos consulados dos países que vocês querem visitar para ver se a informação ainda é mesma. De repente, você vai se hospedar na casa de um amigo. Então, a coisa muda de figura. Você não vai precisar mostrar o dinheiro. Porém, é bom você ter uma carta do seu amigo ou do seu familiar falando quanto tempo você vai ficar, por que você está indo visitar esse amigo, qual o motivo e qual o endereço, o telefone dele. De preferência, uma cópia do documento do seu amigo, tá? Para provar que ele é legal naquele país que ele mora lá. Tudo bonitinho, tá, gente? Fazendo isso, não tem problema. Eles vão saber onde você vai ficar, tá, gente? Eu falo isso muito baseado na Holanda, por quê? As pessoas que eu recebi aqui, que vieram me visitar, parentes, amigos, todos, com essa cartinha, deu certo, tá? Nunca teve implicância nenhuma. Agora, em outros países, eu já não posso garantir 100%. É muito importante vocês pesquisarem no site do consulado desse país também, tá? A Holanda, geralmente, não dificulta muito para os turistas. Então, é isso, gente. Você tem que provar onde você vai dormir durante essa viagem. Essa é a grande questão, tá bom? Então, venham prevenidos e assistam todos os outros vídeos da série, tá? E um beijão e até o próximo vídeo. E cliquem no gostei para me ajudar na divulgação desse vídeo e que mais pessoas possam visualizar, tá? Tchau, tchau!